Live Mundial FM Vamos conversar sobre isso, o que você está priorizando. Será que é o certo mesmo? Muitas vezes você não está dando certo o seu trabalho, não está dando certo o seu relacionamento. Por quê? Quando você vai fazer um trabalho, ou quando você vai, de repente, procurar um serviço, você já percebeu que você coloca 100% de você? Maquiagem, fala, e sempre quando você vai no serviço, você tenta colocar o melhor de você. Na sua vida pessoal, você faz isso? Ah, te peguei! É, sempre assim, né? A pessoa fala, ah, não, deixa lá, eu vou fazer, sei lá, um almoço de qualquer jeito, ah, não vai ter nada de novo hoje, entendeu? Gente, não é isso não. Se você começar a priorizar a sua família, a sua esposa, você vai ver como vai mudar, e muda de uma hora para outra, no mesmo momento. Por quê? Porque se você relaxar desse jeito no seu trabalho, vai acontecer do mesmo jeito. Vai o casamento embora, vai o trabalho embora. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, o que você está priorizando, relacionamento e trabalho. E eu quero a sua participação comigo, quero saber como que está a sua vida. Conta para mim, 3262-4490. Eu vou falar agora de saúde. Hoje a campanha Open Line, nós temos contratos para você, para toda a sua família, eu quero falar com você que está aí com o seu exame parado, que não está conseguindo passar no médico e precisa passar, eu sei, ou de repente perdeu o seu plano de saúde, Ah, Dulce, mas eu já tenho mais de 65 anos, você pode fazer o cartão Open Line, não tem limite de idade, não tem, olha, não tem burocracia nenhuma. É o único no Brasil que é vitalício, assina embaixo, pode entrar lá no Google, o único que está com essa campanha sensacional de cinco meses de consulta grátis. É só você ligar no telefone que a Nicea vai passar daqui a pouquinho, porque ela vai explicar um pouquinho mais para a gente. Muito boa tarde, Nicea, tudo bem? Ah, é ouvinte? Calma, então a Nicea entra daqui a pouco. Vamos lá, alô, muito boa tarde, quem está na linha? A Maria. Oi, Maria, sua linda, tudo bem com você? Nada bem. Oh, minha querida, vai ficar bem sim, vai sim. Ah, não sei, de tanta turbulência, não sei se vai ficar bem mais não, viu, já perdi a esperança. Não, calma aí, não perca as esperanças, menina. Calma, calma, vamos lá, o que acontece? Conta para a gente. Bom, eu estou ouvindo o seu programa, acho que hoje é a primeira vez, né? Sério? É, no meio do caminho, né? Então, eu queria saber, a senhora é astróloga, o que é a parte que a senhora está trabalhando? Oh, meu docinho, eu trabalho no Motivação e Saúde, esse é o programa Motivação e Saúde, a qual a gente trabalha com isso mesmo, motivar as pessoas, trazer essa energia. Eu sou locutora, comunicadora, há mais de... Quantos anos? Menina, comecei em 1998, né? E aí a gente ajuda, assim... Eu queria perguntar para a senhora, por que a energia da gente cai, assim, é de acordo com o nosso pensamento, sentimento? Ou é assim? Ou como é que é? A energia é muito importante. Olha, sensacional essa pergunta. O que acontece com a nossa energia, né? Ela pode mudar de uma hora para a outra, dependendo do local que você está. Concentração de energia, eu aprendi, é uma coisa sensacional e tão simples, menina. Eu não vou conseguir te ensinar aqui, depois eu peço para você entrar no meu Instagram, porque eu vou fazer aqui e o pessoal do Instagram está vendo. Isso aqui é uma coisinha simples, mas é maravilhoso. Você coloca um dedinho, polegar no dedo do polegar e todos os dedos juntos, né? Mas não encosta a palma da mão. E aí você coloca no peito aqui. Você começa a mentalizar várias coisas que você gosta, tipo, nem que seja uma comida. Uma comida, vai lá, chocolate. Eu adoro chocolate, você vai rir, mas é besteirinha mesmo. Começa a mentalizar alguma coisa que você gosta e faça você sorrir, ou uma dança, ou alguém que você gosta. E aí você vai fazendo isso. Não pode passar de cinco minutos. É o mínimo, todo dia. Faz isso depois que você consiga mentalizar. Você já relaxou e a sua mente já está pronta. Para quê? Fazer a respiração. São três vezes. Você respira e solta. Respira e solta. Depois você faz assim com a mão, né? Uma na outra. Lá no meu Instagram você vai ver, a Dulce Locutorão. E aí você passa a mão na cabeça e nos braços três vezes. Você já concentrou a sua energia. Não é religião, não tem nada a ver com nada. É concentração de energia, porque todos nós temos. Se você pegar a palminha da mão, querida, e fazer assim, uma na outra, sem encostar, você vai sentir que ela fica quente. Todo mundo aí, ó. Se quiser fazer no Instagram, pode fazer. Você vai sentir que ela fica quente. Isso é energia e todos nós temos, né? Então, feito isso, se você fizer todos os dias, limpar sua mente, tentar não assistir também aqueles noticiários pesados, sabe? Evita um pouco. Você vai ver que em 28 dias sua vida muda completamente. Obrigada. Imagina! E o restante é isso mesmo. Tentar trabalhar sua mente para o positivo. Que é o quê? Vê nas suas... Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas vê nos seus problemas qual é a oportunidade dentro deles. O que você pode fazer para se tornar algo bom para você. Porque às vezes vem um problema que você fala, meu Deus do céu, mas de repente é ali a solução para você brilhar. Sempre tenta buscar isso. Tá bom, então. É que eu trabalho com pessoas idosas também, e você também suga energia, né? Ah, com certeza, com certeza. Também eu perdi meu filho ano passado, ano 2019, eu cheguei em casa e achei ele falecido. Então, tudo isso também está trabalhando o meu mental. Se eu não fosse a Rádio Mundial e ficar escutando as coisas maravilhosas, eu acho que eu já estava... Não sei onde eu estava. A nossa mente, ela tem um poder tão incrível, você não tem ideia, menina, porque assim, quanto mais a gente pensa em... Por exemplo, você falou de falecimento, não é que a gente fala de desencarnação, de uma pessoa querida. Isso realmente não é insuperável, né? Sempre vai. Mas tudo tem um propósito, né? O porquê. E assim, se você se concentrar no acontecimento, você faz isso travar sua mente para o ruim, entendeu? Porque assim, a sua vida, ela continua. Com certeza, onde ele está, ele quer ver você bem, ele quer ver você feliz, ele quer ver você contente. Então, você tem que ter isso na mente. Ele já está no caminho da luz. Ele já é a luz, né? Então, assim, agora, a vida nossa, ela continua. Então, você tem que fazer o melhor para você. Para quê? Porque todos nós, um dia, se vai. E assim, a gente tem que se encontrar no melhor lugar possível, entendeu? Então, você tem que fazer agora a sua missão aqui, que deve ser linda e maravilhosa, que você cuida de idosos. Olha que coisa mais fofa. Dá vontade de apertar ela. Que deve ser uma coisa maravilhosa, viu? E também eu sei que é que nem fosse criança. Então, com certeza, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa. Normalmente, as pessoas muito boas, elas sofrem muito com essa questão de energia mesmo. É natural. Olha, obrigada. Você falou tudo, viu? Falou tudo. Só tem que... Obrigada, então, viu? Imagina, minha querida. Entra lá no meu Instagram, a gente vai conversar muito mais, tá bom? Um beijo grande. Oi? Muito obrigada. Um beijo para você também. Um beijo, minha linda. Ai, que gostoso, né? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM